A gente paga, né? O mundo é assim, o que vai e volta. Se o Victor foi roubado, já... Não roubaram só nesse dia aí, porra. Pô, que legal. Porra, ali embaixo tava no carro do amigo convencível. Aí parei no farol, fui responder a mensagem desse filho do estopou aqui, ó. Virou o manual do mundo ali, ó. É como montar seu próprio foda aqui. É, do nada. Convidado quebra equipamento. Convidado quebra equipamento, filho da puta. Eu vou ficar mudo aqui por alguns minutos, peraí. Caralho, mano. Puta que pariu. Mas por que tu desencaixou? Eu não desencaixei, soltou sozinho, véi. Essa porra, rapaz. Liga pro monarca, hein. Quebrou o estúdio do flop, a primeira vez que a gente tá usando, ó. Ah não, mano, que aconteceu? Caralho, que cagada foi essa, véi? Não, só soltou, pô. Não, é só encaixar. Igual eu tiro a Fimosa isso aí. Ah não, uma coisa... Um, mas tu não consegue girar. Não, é bem fácil. É só girar, tem 40 minutos. Ó aqui, ó. Tá girando. Boa. Caralho. Agora a Relato cê tá pegando aqui. Só não consigo ver se tá certo. Você é um... Abaixa aí. Abaixa aí. Você pode abaixar. Você pode... Realmente, ó. Não precisa tá tão alto. Ele botou aqui em cima. Caralho, meu. Que que botou tão alto isso aqui? Eu tava pensando, por que que ele não levanta? Caralho, olha só baixar, véi. Quando o cara é preguiçoso, é foda. E aí, tá pegando? Alô, alô, alô. Consegue pegar aqui? Dá-lhe, 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 dá-lhe. O que que tinha acontecido que eu não entendi? Não, só tava frouxo, mano. E soltou. Só saiu, só saiu assim. Eu falei, que isso, véi. Parece um pinto caindo assim. Só soltou e eu fiquei que... Mas como assim um pinto caindo? Ah, véi. Não, tu que entende, né? Pô, mostra teu vídeo.